Ahahahahaha Os cachorros, os espardais Glória a Deus Fica de pé em nome de Jesus Nós lemos nosso primeiro texto aqui Vamos abrir nossas vidas em Salmos 126 Salmos 126 Amém Vamos ter que achar na vibra E precisamos da doação de notebook Aqui pecado, maçã não é pecado Então vai trazer uma maçãzinha Ou qualquer outro Pode ser um positivo também Pode ser, amém Sendo de coração Amém Vamos achar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor Senhor, aqui está a sua palavra que é perfeita Senhor Peço que o Senhor em nome de Jesus venha abençoar os nossos corações Para que possamos estar vazios De todo intento contrário A tua palavra e cheios da expectativa E do amor A tua palavra, Senhor Para que ela venha se deleitar em nós Em nosso coração De maneira Eficiente, ó Pai Porque ela é eficaz Que nós venhamos a estar preparados Em nome de Jesus Eu te agradeço Amém Vamos ler Diz assim Salmo 126 Quando o Senhor trouxe Como as correntes do sul Os que semeiam lágrimas Cegarão com alegria Aquele que leva a preciosa semente Andando e chorando Voltará, sem dúvida Com alegria Trazendo consigo Seus molhos Ou seus feijos Podem sentar, irmãos Nós vamos estar Com todas Aqui nós vemos Um povo Começa esse salmo Você fala Que legal Olha só Salmo de alegria O povo está festejando Aí depois vem o segundo Terceiro Quarto Você fala Peraí Mas Começou alegre isso aqui A gente vê aqui Em três Três manifestações De emoção Do emocional Do coração humano Em apenas seis versículos Uma hora Ele lembra com saudade Com um saudosismo De um momento Que tinha acontecido Que provavelmente Teria sido A volta Né Dessa história Provavelmente pode ser A volta do exílio Do povo de Deus Né Da Babilônia E esse povo estava Começa com uma imagem Bonita De um Senhor Trazendo Esse povo De um lugar De opressão E eles estavam Com os que sonhavam Estavam flutuando Aí Começa Aparece aqueles Livros Que a gente começa a ler Que começa com o final Né Começa com a A história É Nossa Maravilhosa Depois quando o livro Vai se enrolando Você vai vendo Poxa vida A história Começou agora Boa Daqui a pouco Está mostrando O que realmente Aconteceu E aí A gente vê Nessa Essa lembrança Uma coisa Como se fosse assim Sabe quando você Lembra de uma coisa Tão boa E depois você Se sibilisca E fala Poxa A realidade é outra Aí aqui no segundo No terceiro versículo Ele está relatando ainda Grandes coisas Fez o Senhor Por nós E por isso Estamos alegres Né Isso é a lembrança Que ele estava tendo Aí No quarto Você já vê Faz-nos regressar Outra vez Do cativeiro Senhor Como as correntes Do sul Muitas vezes Nossa vida Ela é feita De altos e baixos De repente Você acordou Hoje Com aquela Alegria Com aquela Espontaneidade De cantar Com Sabe Com Ou então Ontem Você foi dormir assim Aí hoje Passaram-se Algumas coisas Talvez no ambiente Talvez dentro de você Porque é muito fácil A gente observar o universo Aí fora E ver que acontecem revoluções A gente vê que está acontecendo Uma morte aqui Crise ali Problemas de economia Só que Dificilmente A gente prevê Alguma coisa Que acontece nesse universo aqui Que é a nossa mente Nosso coração Nossos sentimentos Tem revoluções E revoluções Acontecendo ali De repente Você teve um sonho Hoje de madrugada E você não lembrou Mas o teu corpo Processou aquilo lá E você acordou Melancólico hoje Você não sabe O que aconteceu A partir das horas Que vão passando Você começa a lembrar De alguns reflexos De alguns Fleches Do seu sonho Aí você começa a ver Poxa, peraí Isso me abalou Aí de repente Seus memórias Começam a te lembrar De coisas mais antigas Que aconteceram Pessoas que falaram Mal de você Pessoas que tinham Amizade com você Ligavam pra você Toda hora Hoje não ligam mais Você manda e-mail Manda telefonema Manda mensagem de texto Troca de usuário Pra ver se a pessoa Te aceita com a bíblia Pra você ver O que ela tava fazendo E a pessoa parece Que esqueceu de você De repente É uma situação De relacionamento Que você lembra Dos tempos Aúrios Desse relacionamento Enquanto você corria Saltitante ali Pelas relvas da vida Era tudo tão bom Tocava os violinos Você flutuava As crianças jogando Bolas coloridas Assim O mar De repente Você tropeçou E caiu num deserto Você não sabe Pra onde foi parar Essa paisagem tão bonita De repente As suas memórias Sejam o lugar mais Bonito da sua vida Tempo saudosista De repente As suas memórias Sejam o terror Da sua vida E por causa desse terror Você não consegue viver O momento Em que Deus te presenciou hoje Você está com uma família legal Tem uma companheira legal Um companheiro legal Amigos legais Só que algumas marcas Do passado Ficaram no coração E esse paraíso aí Que todo mundo acha Nossa Você tem uma família linda Você tem uma Nossa Você é tão Atraente Tão legal Você tem um Nossa O seu cabelo É lindo O seu jeito E você não vê nada disso Você olha pra você E tem desejo De ser outra pessoa E menos você Porque o universo Que está dentro de você É os seus pensamentos Suas memórias Ainda estão no cativeiro Ainda estão num momento Em que você Está se sentindo preso Talvez por uma palavra Que foi dita pra você Quando você era pequeno Seja de preconceito Seja de Acusação Seja de injustiça E isso Vira e mexe Vem à tona Na sua vida Faz com que Os momentos de alegria Sejam apenas Esportes Assim Que você vive Nossa Legal A galera está comigo E está uma maravilha Todo mundo vai feliz Pra casa Você volta sozinho E aí você olha E fala Cadê a felicidade Que agora há pouco Estava aqui comigo Aí você liga a TV lá A ver o seriado Aí você Puxa vida Se eu fosse esse cara aí Seria legal Olha só Toca até música Quando ele Resolve os problemas dele Aí As coisas Fazem tão errado Mas é um errado Tão charmoso Tão legal Depois está tudo tão certo Queria ter essa vida Pra mim Queria ter a vida Desse cara da novela Queria ter a vida Dessa novela Que tudo termina maravilhoso Eu queria ser Aquele jogador de futebol Lá Que puxa a vida E aí Você começa a lembrar Você começa a lembrar Do momento Saudossista Da sua vida Do momento que Era bom Era feliz O momento que você era Talvez um adolescente Aí você olha No dia de hoje Você só vê um cativeiro Na sua frente Você vê Pessoas que eram legais Como você esfriaram As coisas que eram Tão legais De você curtir Parece que não tem sabor Você tenta se Se Associar A alguma situação Algum amigo Algo que está acontecendo Com bandas Com Com Famílias E parece que você Não se encaixa mesmo Sempre tem alguém Que olha Pra você Torto Parece que é só você E às vezes Esses cativeiros Essas coisas Que vêm E que são O presente nosso Impede que nós sonhemos As coisas futuras Mas a gente vê Também um exemplo Muito grande Aqui Do povo de Deus Estando no cativeiro Eles lembram Eles trazem As coisas boas Que aconteceram Eles se permitem Sonhar E lembrar Primeiramente Daquilo que tinha acontecido E aí depois Você vê eles Aqui Testificando algo Os que semeiam Em lágrimas Cegarão Com alegria Aquele que leva Preciosa semente Andando e chorando Voltará Sem dúvida Com alegria Trazendo consigo Seus molhos Sabe o que eu vejo Sabe o que eu vejo nisso Uma atitude de fé Você sabe Queridos A única diferença Que nós temos Do povo Do mundo Eu falo Na concepção humana Da nossa transformação De caráter A regeneração Que Deus nos colocou A maior diferença É que Nós temos A esperança Nós passamos Pelos mesmos problemas Que outras pessoas passam Mas nós temos A palavra do Senhor Que é algo Que foi colocado Para nós Pelo Espírito Santo De Deus Que nos permite Olharmos as circunstâncias Do passado E olhar que esse mesmo Deus Não mudou É o mesmo Deus De hoje Quem mudou? Nós Mas nós somos seres humanos Nós estaremos mudando Hoje você vai ouvir isso aqui Você vai falar Hum, legal Amanhã talvez você esqueça Mas uma coisa Tem que ficar no seu Espírito Em nome de Jesus Que o Senhor Não muda A diferença que vai ter Na sua vida Na minha vida É o posicionamento De nos aliarmos ao Senhor E falarmos O Senhor ainda vai reverter Vai me tirar do cativeiro Porque ele já Fez grandes coisas No passado O Senhor É o mesmo Deus Na minha vida Aí você fala assim Poxa É que você não sabe Como é que é A minha vida Eu não sou tão bonzinho assim Eu gostaria de ser uma pessoa Que merecesse Mas eu sei que eu sofri Porque eu mereço Todos nós aqui queridos Qualquer sofrimento Que a gente teve Fatalmente merecemos Eu não falo de injustiça Ah merecemos comparado A outros homens Mas se formos olhar A justiça de Deus E o que nós tínhamos Que pagar na cruz Pelos nossos pecados Nós merecemos Só que o Senhor Jesus pagou Esse preço por nós E hoje Nós desfrutamos sim De privilégios Em nome de Jesus Só que é necessário Querido Lembrar Que o Senhor Deus É o mesmo Deus Se ele cobra Santidade ontem Ele cobra hoje Mas você sabe O caminho de volta Talvez eu esteja falando aqui Com corações de pessoas Que sabem Da palavra do Senhor Que conhecem Que vão em palestras De sermão expositivo Que lêem vídeos Que lêem livros Que fazem o que for E conhecem Toda a dialética Do crenteis Da teologia De tudo Talvez você esteja falando com isso Talvez você tenha muito mais A ensinar Para mim Do que eu Pretensamente tenho Mas nós estamos No momento da palavra Do Senhor E eu Aqui sou zero Mas As vezes Falta O simples fato De constatar Que o Senhor É o mesmo Ele não mudou Mas O que acontece Que muitas vezes Você está chorando Sem semear A palavra de Deus Falta aqueles que Os que semeiam Em lágrimas Cegarão com alegria Não fala aqueles Que ficam chorando Dentro do armário Embaixo da cama Do teto A casinha da árvore Não fala desses Fala dos que semeiam Não fala Não fala também Para não chorar Deus não é aquele pai Que fala Não chora Agora chora Agora chora Não é esse pai Põe não está chorando Está me respeitando Não é esse pai É necessário Jesus chorou Mas quando você vê Que esse choro É improdutivo Não movimenta nada No seu coração Além De mais vontade De chorar Além de mais Dó de si mesmo Além daqueles olhos De formiga Que se acorda Aqueles olhos inchados De tanto ter chorado Aqueles Pensa que alguém Vai olhar Alguém vai falar E se falar Piorou Porque você Quer que a pessoa Veja que você está chorando Mas você vai perguntar Não Não É aquele negócio É como se fosse O fluxo eterno De alternar uma coisa Eternamente Tem aquela coisa Do gato Que você coloca O pão Sempre cai com a manteiga Para o lado de baixo Qualquer pão Que você pegar Você cai da sua mão E ele não vai cair Com a parte da casca Para o baixo Ele vai cair com a manteiga No chão A mesma coisa O gato Você joga ele para cima Ele sempre cai Com as patas Para o lado de baixo A lógica é Se você amarrar um gato Num pão Com a manteiga Ele vai cair por cima Ele não vai saber Se cai O dano Vai disputando Quem cai primeiro Ele vai ficar flutuando Vai ficar aqui Ali Né Ah esse daí Fantástico Alguns vão entender Isso aí depois Mas as vezes A sua vida está assim As vezes A sua vida está assim Está um Sabe Um chove no molho Você quer Ser Acarinhado Acarinhado por Deus Mas ao mesmo tempo Deus vem com alguma coisa Para te agradar Você se sente Não, não, não Eu tenho dó de mim mesmo Aí começa Aí depois Dois dias chorando Três dias chorando Aí aquela Aquele gosto Do choro De se sentir Impotente E aquele Aquele acalento Do seu próprio organismo Que faz você se sentir bem Quando você está chorando Vai se transformando Em algo pesado Aí depois vem a fúria Vem a raiva Quando você vai ver Você esqueceu Até o porquê Você estava chorando E isso De repente Dá um início A um processo depressivo Seu organismo Fica todo desequilibrado Aí Química Do seu organismo E aí você fica Todo E você não lembra Nem pra que que era Sabe Queridos Esse tipo de choro Deus Ele não vai Simplesmente chegar E falar Olha Querido Toque um presente Toque uma bênção É necessário É necessário Querido Que Você Olhe No seu coração O que que está te fazendo chorar O que que está te fazendo ter tristeza Tome posicionamento Com a lágrima mesmo Pega a sua semente Usa essa lágrima Pra regar aí A semente Vai semeando Vai andando Vai lembrando Do que Deus fez Na sua vida Vai glorificando O Senhor Porque Ele vai fazer Ainda algo diferente Pega essas coisas Que estão no seu coração Esse entulho Joga no chão Joga a lágrima em cima Faz com que vire Um terreno ali Pra você jogar a sua semente Faz essa tristeza aí Algo Que mude o seu caráter Pare de resmungar Pare de justificar O porquê a sua vida Não sucede bem Pare de colocar a culpa No sistema No governo Na herança Na sua pele No seu cabelo Pare disso O mundo está aí Pra te sufocar Pra te destruir Pra te engolir Seja você crente Seja você negro Seja você branco Seja você japonês Vai haver uma desculpa Pra qualquer coisa Pra Satanás Te jogar na lama Só que o Senhor Ele olha o teu coração O Senhor tem o seu coração Como livre aberto Pra ele Ele vê Qual lágrima sua É Uma lágrima De auto-comiseração De tristeza De pobre de mim Que sou um coitado E ninguém faz nada Por mim E qual lágrima Realmente uma lágrima Daqueles que precisam Ser consolados Essa lágrima O Senhor não vai desprezar A palavra de Deus Diz que o Senhor Está com os contritos Do coração O Senhor diz Que ele não despreza Um coração contrito O Senhor diz Ali em Mateus Bem-aventurados São os que choram Porque serão consolados O Senhor Ele tem Acalento Ele não vai Simplesmente Só te dar Uma bênção Pra te agradar Ele não vai Fazer um Um guisado Pra você ficar Brincando Por aí Que nem um gatinho Que você solta ali Ele fica todo Tretido Quem faz isso É Satanás Meu querido Você está chorando Precisa semear Precisa relembrar Quem é o seu Deus Satanás vai te dar Distração Sim Ele vai fazer Com que esse choro Seja preenchido Com uma noitada Com uma cerveja Com um amigo Com uns bons Catim e papo Na cabeça de alguém Ele vai fazer Você fazer Isso mesmo Isso vai te dar Alegria O pecado É mais gostoso De ser praticado A sua carne Vai adorar O pecado Só que o Senhor Ele não quer Que você sinta Prazer Nessa sua Condição De miserável Você tem que sentir Miserável Vendo o Senhor Mas não nessa Sensação de Eu não valho nada Como não vale nada O Senhor pagou Um alto preço Por você A palavra de Deus Fala de nós Nossa justiça Qualquer justiça Que passamos Não passam De trapos De mundiça Mas o Senhor Também diz Que somos Dentro do Espírito Santo De Deus De repente O Senhor Quer te avaliar E te colocar Realmente um preço Pesado e forte Te transformar Realmente Naquilo que Ele te fez Pra ser E você Está se depreciando Se colocando Numa situação Você armando Marapuca Pra você mesmo Olhando Seus complexos E reforçando Isso Se chamando De feio Se chamando De feio Achando Que você vai Ficar mais feliz Só quando você For tiver cabelo assim Cabelo assado Nariz assim Nariz assado Não sei como E aí Você só vai Protelar um pouquinho Mais essa tristeza Você vai ficar alegre No momento que você Mudar de jeito Quando você comprar O seu carro Mas essa tristeza Vai vir de uma maneira Muito mais forte Porque você vai constatar Que o teu sonho Que aquilo que você Conquistou É miserável É ninharia Pra suprir o que você Realmente precisa Que é viver Cristo Como o único lucro A gente vê N lugares Em que você Entra numa igreja Ou em qualquer lugar Ou Ver sermões Aqui e ali Que não passam De palestra De motivação Às vezes Você Nasceu pra isso Você é assim Você é assado Você é assim Você é assado Você olha os carros Que estão na nossa garagem Aqui olha quantas pessoas Prósperas Ok Glória a Deus Por isso Mas nós precisamos Aprender A viver com Cristo Sendo Ele Aquilo que basta Pra nós Não é fácil Não queridos Não precisa estar aqui Na frente de um cara Que é o Nossa Eu não fruto Quando eu saio daqui Não Só em casa Queridos O Senhor Jesus Ele conquistou Bênçãos Fantásticas Que são em nossas vidas Não é Não pensa Que o fato de você Começar a trabalhar menos Ou o fato de você Conseguir o emprego que você quer Ou o fato de você Conseguir a pessoa Que você quer Não pensa que isso Vai te dar alegria eterna Não Nós seres humanos Somos acostumados A nos impediar Nossa Entrei numa igreja Que tem um Som Nossa Que é um curto Que legal Puxa vida E Aí daqui a pouco Um mês passa Você já Ah tá E cima de novo Ah de novo Puxa vida Gótico de novo Heavy metal de novo Meu Deus do céu Ah Senhor Onde estão A gente vai se impediar A gente vai A gente é uma forma Imagina Adão Antes do pecado Antes dele cair Antes dele ter essa Essa Esse defeito No coração dele Que o pecado traz Que é a insatisfação Que é o medo Que é a vergonha Que é tudo isso Ele com aquele paraíso maravilhoso Eu sempre costumo dizer Ele não tinha concorrência pra nada Não tinha O emprego dele era Cortar a arvorezinha Não precisava nem de tênis Ele não precisava de nada Ele As relvas não tinham nada Não tinham espinho Era tudo Árvore perfeita Imagina você Andando em ruas de algodão Bonito Maravilhoso Não tinha concorrência Pra conquistar mulher nenhuma Ele já tinha uma lá Que era só dele Não tinha esse negócio De ficar Sabe Tendo que chavecar ninguém Ele não precisava de nada disso E ele vai lá E fica Impediado por aquilo E inventa de pecar Porque o diabo Semeou no coração dele Uma cobiça que já existia O diabo foi lá E potencializou Porque Deus tinha feito o homem Com livre-arbítrio Com escolha Ainda temos A nossa escolha Quando eu creio Ela está Amortecida A gente tende pro pecado Mas ainda nós temos Padrões Estabelecidos até pela palavra de Deus Pra saber o que é certo e o que é errado Mas Pra fazer isso Nossa carne Ela tende pro pecado E aí Voltando pra você Voltando pra análise aqui Os teus sonhos Parece que acabaram Você sonhou que Com trinta e tantos anos Você estaria Em uma certa posição Em alguns lugares Né Talvez Se ele pudesse Vê analisar Puxa vida Mas Deus Você vai trazer Uma testa aqui no Brasil Eu queria ter Eu falei pro senhor Que era pra ir Eu ia assistir na Noruega lá Puxa Vai estar um calor Até estou aí calor Puxa vida Como é que eu vou vestir Meu visual aqui Puxa A gente dá um gerizá também O Bruno ele é Criativo Quando a pessoa fala Você é muito criativo Você é muito criativo Mas aí que acontece Nós fazemos muito isso Pode ter certeza Olha as bênçãos que Deus te deu Você arranjou um jeito de Diminui-las Deus já fez grandes coisas Na sua vida Só que a sua memória emocional Só lembra Daquilo que alguém falou Estava conversando com a Raquel Esses dias Minha noiva E Ela estava falando Uma coisa engraçada É incrível Que acontece comigo As vezes eu Conversava com umas pessoas E umas pessoas Que eu conversava Se dava Nos 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 dava Não faz nada Não manda e-mail Sumiu Sabe Sumiu E ela estava pensando Puxa vida Essa pessoa Eu descobri Que essa pessoa Está desviada Sumiu porque Está desviado Sumiu porque Não quer dar as caras A primeira coisa Que a pessoa faz É isso Já reparou A pessoa Às vezes tem um problema Ao invés de ela chegar E falar Peraí Eu tenho que ver Alguém no mundo Vou contar Para essa pessoa Que está acontecendo E vou morar junto Aí depois Se não der certo Essa pessoa me trair E falar coisa errada Eu já tenho certeza Que o ser humano Não presta Mas você já viu Aquele povo que é assim Você conhece A pessoa de longa data A pessoa é confidente tua Aí A pessoa some Tipo Parece gato Quando vai Para o meio do mato Para ter filho Só volta com Diferente Aí a pessoa vai Some do mundo Aí depois Você só vê Nas redes sociais E ela falando Gente falsa Não podemos contar Com ninguém Aí você fala Cara pálida Como assim meu Eu estava aqui Sabe Poxa vida Como ninguém Como assim meu Como assim As vezes eu ouço Algumas coisas Que me deixam Assim realmente Revoltados Porque o ser humano Gosta de reclamar Acontece uma coisa Alguns dias que me diz Ninguém vai na fonte Porque aí rapaz Tu falou mal de mim ou não Olha irmão Eu vou falar Uma coisa para você Em nome de Jesus Porque o avião cai Mas se vocês ouvirem Que eu falei Alguma coisa De alguém aqui Por favor Venha me dar um soco Mas me deem Na cara minha Não deem alguém Dizendo que Porque o Marcelo Falou isso aqui E não me conte nada Porque se eu falei Mal de alguém Eu preciso saber Pelo menos dizer sim Eu falei sim Ou então Eu dizer que não Mas essas coisas De acusar Alguém falou isso Alguém falou aquilo E nunca chegar No ouvido De quem falou Isso é coisa de satanás Isso é coisa de satanás E em nome de Jesus Que se isso acontece Na vida de alguém Que em nome de Jesus Seja arreprendido Mas nós temos Essa maneira De querer nos isolar Para termos a desculpa De sentirmos tristes E para isso Justificar o porquê Nós somos fracassados Porque se nós Temos um ícone Como nós latinos-americanos Gostamos de fazer Nós falamos Não, toda a culpa Da miséria do Brasil E dos Estados Unidos Pronto Não, não Agora está Cuba ali Padecendo ali Por causa de Deus A ignorância Do ser humano Agora que estão começando A ver a burrada Que fizeram Não, não A culpa é dos Estados Unidos A culpa é do embargo A culpa é também Mas nós elegemos Tantos ícones Mas nós não olhamos Espera lá Mas e minha parte aí O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu passei por um deserto O senhor me tirou de lá Eu estou de novo Num deserto Qual que é a minha postura Daqui pra frente? Os que semeiam em lágrimas Cegarão com alegria Isso é uma promessa Pra você Olha Tem lágrima nos teus olhos Ou às vezes tem até Aquele sorriso irônico Não acontece nada Não acontece nada É só um celular Não acontece nada Nem lágrima tem mais Não consigo nem mais chorar Acabou até o sal do meu organismo De tanto chorar Sabe? Minha casa está só O pó branco De tanta lágrima Que eu chorei Tanto sal Que saiu de dentro de mim Tanta lágrima Talvez você está Numa fase irônica Da sua vida Tudo que vem a respeito ao senhor Você olha e fala Aí conta um testemunho Queria ver se fosse a minha vida Queria ver se fosse eu Queria ver se tivesse a minha história A sua história Que de nome de Jesus É um passo de fé Não estou falando Ninguém aqui vai ficar rico Só não Você é a tua perseguição na vida Poxa vida Eu quero ser rico Duvido que Deus tem isso Ele não vai te dar não Porque se você tem Esse como último objetivo Da sua vida E esse é o centro da sua vida Talvez não vai ser Talvez você seja Mas talvez não sei Se vai ser Deus Que vai te dar isso Primeiramente Deleita-te no senhor E ele satisfará O desejo do teu coração Sabe essa lágrima Que está acontecendo aí Sabe? Tira aí Pega um enço Tira O resto que Vem com as lágrimas Tira aí a Pedrinha do canto do olho Que fica aí Está há 10 anos aí já Não está nem mais Enxergando o mundo De tanta remelinha Que tem aí Tanto chorar Pega isso tudo Olha Acabou o meu tempo Agora de chorar Eu não vou Desprezar a minha situação não Mas eu também Tenho que projetar O que Deus é Na minha vida Tenho que começar A ver O que o senhor Tem pra mim Tenho que começar A elaborar O meu caminho Porque o senhor Vai fazer alguma coisa Porque grandes coisas O senhor tem feito O senhor Tem feito grandes coisas Vamos abrir nossas livras Em Lamentação 3 Depois de Jeremias Olha o nome do livro Lamentações 3 Do 21 ao 26 Esse é um livro De Lamentações Profeta ali Jeremias na maior parte Era cursado Profeta Chorão Ele era o gótico Você vê que os góticos Daqui são tudo alegres Eles são tristes Eles são charlinhos Mas são tudo alegres Você conta uma piada Os mais piadistas Nessa igreja Aqui tem uns góticos Eu não vou falar o nome São esses góticos Que os sindicatos Dos góticos Não saibam Mas tem uns góticos Alegres nessa igreja Ficam botando piadas Eu não vou falar quem é Assim o calor do senhor mostra Oi Deus gótico aqui são felizes Não pode expressar isso Mas são felizes E são grandes evangelistas Do senhor Isso é O ministério realmente Os irmãos que tem O ministério Do gótico Que são Se identificam Tem sido bênção Tem sido frutíferos Na casa do senhor Isso é maravilhoso Porque a gente vê que estilo É algo Da personalidade da pessoa Mas isso não Ultrapassa O sentimento De buscar almas Isso pra mim É algo que todo dia Eu falo Meu Deus Glória a Deus Glória a Deus Porque Não Pode De dor tem que ser Uma coisa meio irônica Mas Glória a Deus por isso Então vamos ler aqui O Profeta gótico Diz assim Do 3 Do 21 ao 26 Fala assim Diz tu me recordei O meu coração Por isso Tenho esperança As misericórdias do senhor São a causa De não sermos consumidos Porque as suas misericórdias Não tem fim Novas são cada manhã Grande é tua fidelidade A minha porção é o senhor Diz a minha alma Portanto esperei nele Bom é o senhor Para os que se atenham a ele Para a alma que o busca Bom é ter a esperança E guardar em silêncio A salvação do senhor Querido Se a tua vida Tem sido de complexos De medos De projeções Vamos fazer como Jesus falou Basta cada dia o seu mal Basta cada dia o seu mal Você está chorando hoje Algumas pessoas te abandonaram Te deixaram no meio caminho Você está confuso hoje Projeta no senhor A sua esperança Chega em casa Você está deixando de alimentar Por causa disso Que está dando Até problema no estômago Se não está se alimentando Faz o seguinte Consagre o senhor Uma comida gostosa Se tiver Se não tiver Se não tiver Um pudim bem gostoso Pega um pão Joga um leite ali em cima Joga um açúcar ali Amassa Glória a Deus Come Se alimenta Se não tiver Também Toma uma água Falando Senhor Essa água vai ser muito maravilhosa Mas não deixe de Se não tiver Também fala com os irmãos Que também tem Fala com a irmã Que tem aqui Vai passar fome Se tiver Irmão aqui Para ajudar Essa é a nossa obrigação Com a sua vida Se você é visitante também Se você está passando Na cidade Aqui Somos teus irmãos Aqui não tem esse negócio De regimento interno Só os irmãos Que pagam O carnê Do dízimo Não E você que sabe O nosso dízimo Aqui está em um envelope marrom Ninguém sabe Quem dá dízimo Quem não dá Né Então O que eu estou falando é Não procure Dificultar mais Na sua vida Sabe Hoje Deus te libera Uma benção Em nome de Jesus Que você aprenda A degustar Os dias Após dias Se você hoje Acordou E foi Hoje Hoje mesmo Eu nem sei como é que eu estou Porque eu dormi Só uma hora de sono Eu virei meu horário Para comprar Uns Tazos de trabalho Mas assim E eu fico olhando assim Meu Deus Se a gente Se a gente Realmente Deixar Esse estigma Do ser humano Você precisa dormir Você precisa acordar Você precisa fazer isso Se a gente deixar um pouco Isso de lado Não vamos ser descuidados Da sua vida Mas a gente começar a pensar Eu sou Projetado pelo Senhor Para viver a eternidade Eu posso hoje Passar por um problema Talvez que vai me trazer Desequilíbrio Mas a principal coisa Eu sei Amanhã é um outro dia Hoje eu vou dar uma dormida melhor Amanhã eu acordo um pouquinho melhor Se você está desempregado Que não falte para você o alimento Mas tenha isso como um tempo de teste Para você Sabe? Tenha isso como um tempo De que você vai estar sendo armado Olha, aproveita para ler mais a Bíblia Aproveita para conversar com a galera Liga aí para o telefone de alguém Vai na casa da pessoa Toma um café ruim Lá na casa de algum amigo Sabe? Vai lá Homem miojo Isso Homem miojo Mas querido Não deixa essa perspectiva De que o Senhor É o mesmo na sua vida De repente o teu ministério Está quebrado De repente você está chorando Porque você sabe Que você errou no seu ministério Ou porque você sabe Que fizeram alguma coisa para você Mas o Senhor não depende só de você Todo trabalho que você tiver que fazer Se dependendo do seu próprio braço Você não vai conseguir Mas em nome de Jesus Vamos fazer uma aliança com o Senhor Vamos começar a glorificar o Senhor Antes de a gente sair desse deserto Começar a projetar as bênçãos Que o Senhor tem para nós Reavivar os nossos sonhos Na presença do Senhor Pega um papel Escreve aquilo que você planejou Na presença do Senhor Coloca Deus Era isso que eu tinha no meu coração De repente você não está conquistando as coisas Porque está tudo confuso Você está com tantos planos Tudo Ah, eu quero ser cantor Mas eu também quero ser Motociclista Eu quero trabalhar na NASA Mas também eu quero trabalhar Como minerador Lá não sei aonde Escolhe um Deus é onipresente Mas você não é Só sei você Tem que sair do seu centro Uma parte para um lado Para o outro Então escolhe alguma coisa Foca a sua vida nisso Fala Deus Aqui está o meu propósito Se eu quiser mudar Vamos mudar Mas esse é o meu É nisso que eu vou orar Faz isso Projeta isso Alguns pequenos Coisas pequenas Você pode conquistar rápido E coisas grandes O que vier na mão é lucro Mas não deixe esse choro Ser a tua bandeira Meu querido Pega essa semente Começa a semear Começa a semear e andar Quando você vai olhar Você olha O caminho teu já está florido Porque o Senhor É quem faz E quem abençoa Os servos dele Porque uma palavra de Deus Diz assim O Senhor dá aos seus amados Enquanto eles dormem Quando você estiver descansando Dessa correria toda O Senhor Vai te dar um campo florido E aí você vai colher Não é pela força Do braço É pelo Espírito do Senhor Mas você tem que estar Alicerçado nisso Em nome de Jesus Vamos achar nossas cabeças Senhor Que o Senhor Venha nos abençoar Senhor A cumprir As coisas que tem pela frente Deus eu te peço Que cada coração Que está aqui Senhor Desejoso De crescimento Buscando algo do Senhor Buscando a alegria do Senhor E não consegue encontrar Primeiramente preencha esse coração Quanto a paz E a perspectiva De que nem eu sei Do que vai acontecer Mas o Senhor sabe As coisas estão sendo Revolucionadas No mundo espiritual Porque o Senhor É um Deus que age Muitas vezes em silêncio É um Deus que coloca Os planos Que viram esse mundo De ponta cabeça Pra abençoar Um servo do Senhor É um Deus que desce Do trono Conforme a tua palavra Diz em Filipenses 2 Se esvazia Se desce da glória Pra habitar em tão povo Que o Senhor sabia Que iria lhe matar E crucificar Ah Deus Pai Errama esse espírito De paz Serenidade Se hoje foi um dia triste Um dia monótono Um dia de vazio Senhor Que o Senhor Venha mostrar ao Pai Aprendizados Que amanhã Seja um dia De alegria De perspectivas Ainda que não veja nada Ainda que não encontre Motivação aparente Mas na palavra Do Senhor Conforme Pedro E que esse lance A sua rede Pela palavra Do Senhor Jesus A tua palavra Fala em Mateus Bem-aventurados São os que choram Porque serão consolados Deus Esse choro Tem sido um choro Sincero Ah Deus Pai Começa a colocar Senhor Deus Pai A certeza Nesse coração Se é algo Que endurado muito Se é algo Que vem pra espinhar O coração De uma hora pra outra Que o Senhor tire Em nome de Jesus Deus Pai querido Eu te peço Fica com a tua igreja Senhor Em nome de Jesus Vamos ficar de pé Em nome de Jesus Vamos Todos nós Vamos colocar No nosso coração Isso não é nenhuma Simologia Mística Não é porque O nosso sentimento Nem no coração está Mas Um gesto De concordância Coloque amor No seu coração Eu vou continuar orando E você No seu coração Coloque na sua mente Aquilo que tem Te tirado do sono Ou aquilo que tem Te estigmatizado Por longos anos Que tem te transformado Num detalhe Você não consegue Enxergar nenhum potencial Na sua vida Porque falaram Porque você ouviu Porque você Escutou de alguém Porque você leu Vai colocando isso Na sua mente Lembra Lembra de um tempo bom Que o Senhor permitiu Você Lembra da sua infância Isso não é uma regressão Não, irmão Ninguém vai fazer Você regredir, não Lembra de um momento feliz Da sua vida Esse momento feliz De alegria pura Veio do Senhor Talvez você Precisa lembrar Do tempo que você Se converteu E hoje você está sentindo Sujo, talvez Desanimado Tem até uma postura irônica Perante as coisas de Deus Perante a igreja Você vai acreditar mais milagre Tudo pra você E acabou Deus pode te fazer Ver coisas maiores Mas você precisa Ser mais humilde Um pouco Eu preciso de E falar Deus, eu não entendo de nada Eu não sei nem Parar de respirar E continuar vivendo ainda O Senhor sabe De outras coisas O Senhor pode transformar A sua vida A partir de hoje Em nome de Jesus Deus, aqui está Este bom, Senhor Deus, meu mesmo Não deu nada Nada, nada, nada Não sei como será Minha semana, Senhor Mas o Senhor Conhece o coração De cada um de nós De cada coração Aqui, Senhor Alguns que estão sangrando Com sentimentos de reforço De medo De vacilo Tristezas que não Se acabam Tristezas que vêm De uma hora pra outra Momentos que Tiram todo O equilíbrio Da pessoa, Senhor Ou este coração Que de tanto sofrer Está calejado Já está cético De tudo Cada um aqui, Senhor Tem uma porção Que precisa de ti Enche-nos, Senhor Mas primeiro Espírito Santo de Deus Não se esvazia De nós mesmos Das nossas próprias Rescitosas Do nosso próprio orgulho Do nossa palavra Que diz Eu sei Eu conheço Eu já ouvi isso antes Ai, Espírito Santo de Deus Derrama Sobre este coração Se há alguma vida Que em nome de Jesus Que não te aceitou Como salvador Começa a tocar Esse coração, Senhor Começa a mostrar Que ele precisa Assim Se converter Se há algum coração Que se desviou No caminho Que precisa Do teu braço forte Que precisa Que precisa Da tua mão Que precisa Da tua ajuda, Senhor Põe o teu Espírito Santo, Senhor Enchendo Esse Espírito, Senhor Da tua alegria Da tua paz Da tua serenidade Começa a remodelar Esta vida, Senhor Começa a colocar Tudo, Senhor Deus Pai Na ordem Ah, Deus Porque pra ti Tudo é fácil, Senhor O Senhor Colocou os elementos Mais complexos Dados nesta terra Neste universo Somente com tua palavra Se organizou tudo, Senhor E com tua palavra Que não volta vazia, Senhor Começa a liberar Dos altos céus Oh Pai A palavra de ordem Pra colocar tudo em ordem, Senhor Pra restabelecer, Senhor Pra retirar, meu Pai Tudo que é complexo Tudo que é medo Tudo que é reserva Tudo que é desculpa Ah, Deus Pai Em nome de Jesus Começa a reformular esta vida Começa a dar-se novos sonhos Novas visões Começa a abalar Essas estruturas Começa a derramar O teu espírito novamente Começa a distribuir Os teus dons, Senhor Começa a colocar Ao grupo, Senhor Deus Pai De coração Começa a tirar, Senhor Deus Pai Tudo aquilo que está velho Tudo aquilo que está Pensando neste coração Tudo aquilo que veio Pra tirar a paz Pra descaracterizar Pra deformar este caráter Pra trazer acusações Pra trazer pesos Pra trazer medos Pra trazer revoltas Pra trazer tristezas Pra trazer complexos Em nome de Jesus Espírito Santo Começa a fazer a tua lava Lavação, Senhor Aqui Começa a lavar, Senhor Começa a tirar tudo aquilo Senhor Deus Pai Que desça Este coração Com sentimentos de morte Com sentimentos de tristeza Com sentimentos de possibilidades Ah, Deus Pai Toda rejeição Em nome de Jesus Que o Senhor Venha consolar este espírito, ó Pai Derramar o teu fogo Derramar o teu poder, Senhor Pra que seja criatura nova Em nome de Jesus E a tua palavra diz Que você gostar de mal A todas as coisas Meu Pai Você que não aceitou O Senhor Jesus Eu não vou te chamar Aqui a frente não É o momento teu em Deus Você que está desfiado Talvez se você quiser Falar com alguém em particular Eu estou estimulando você A ficar se acovardando Eu creio sim O propósito que vira aqui a frente Creio Mas eu sinto de Todos nós Vamos Nosso coração Senhor Senhor Nós queremos te aceitar E queremos que o Senhor nos aceite Pai Porque nós precisamos ser aceitos por ti Ah, Deus Pai Tudo que falamos Tudo que olhamos Tudo que comissamos Tudo que vemos Assistimos Falamos Escrevemos Toda vez que nos esvaziamos A sua fé Toda vez que damos lugar A dúvida Toda vez que murmuramos Senhor Perdoa-nos Ó Deus Nos aceita como filhos A tua mesa Senhor Estoura o nosso coração Meu Pai Se a tristeza Informação Ah, Deus Pai Se a coração atrofiado aqui Dê o conhecimento Pelo teu Espírito Em nome de Jesus Como igreja Nós selamos a vitória Do teu povo Para uma semana De conquistas Do Senhor Semana de novas Perspectivas De sementes De feixe Nas mãos Não só a semana Talvez alguns Aqui vão conquistar Daqui a meses Mas que essa alegria Que essa certeza De que o Senhor agirá Não saia deste coração Que o pecado Não roube Em nome de Jesus Que o Senhor nos abençoe Em nome de Jesus Estenda tua mão Em nome de Jesus Que o Senhor nos abençoe E nos guarde Esta semana Que o Senhor nos dê A unção do Espírito E a paz Em situações de guerra Amém? A paz em momentos Em que nós sentimos Tribulações Ao redor Que o Senhor Seja A paz em nosso coração Para que não só Tenhamos paz Mas que sejamos pacificadores Do que a gente tiver Do teu doce Espírito Que a tua fragrância Maravilhosa Não saia Das nossas mentes Do nosso coração E do nosso andar Para que quem quer que passe Por nós Seja Impregnado Desse coração Desse Espírito Impregnado Desse perfume Que vem do teu coração Senhor Para nós Em nome de Jesus Que nos abençoe A honra do Senhor Jesus E com a paz Amém? 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 Amém?